E paciência de Regauares, a atenção, largaram para o sexto palho do programa. E o Calígrafo vai tomando a ponta, vai levrando um corpo, um de luz de vantagem, Capitão do Bahia em segundo, Cobra criada avança lá por fora, em quarto vai Dongui, em último Regauares. Vamos para o final da reta oposta, o ponteiro é o Calígrafo, de pé em baixo ele mantém dois e três corpos de vantagem, Capitão do Bahia em segundo, Cobra criada em terceiro, Dongui em quarto, em último Regauares. Da primeira para a segunda metade da variante, e o Calígrafo acelerou o trem na vanguarda, mantém quatro, cinco, seis corpos de vantagem, vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, coladinho aos paus de orelhinho, em pé com seu jockey quieto, o Calígrafo mantém uma avenida na frente, vários e vários corpos de vantagem, passaram pelos 300, o ponteiro é o Calígrafo, e vai desenhando em letras maiúsculas a sua vitória, um verdadeiro passeio do Calígrafo, vários e vários, vai partindo a raia da gávea no meio, vão se aproximando do vencedor, cruzam a faixa final, Calígrafo, Capitão Dubai, Regauares, Cobra criada e por último Dongui, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gávea, anunciamos uma fácil vitória do favorito Calígrafo, na direção do aprendiz F. Queiroz.